Juro que não vai crescer um dia roubar O seu anel de brilhante Afinal de contas dele o coração E você pôs no instante como um troféu No meio da luz de tanda Você me deixou de tanda Pai de mim que sou romântica Quis bem, quis, me perdoe, quis Pena que você não quis Não me suicidei por um tris Pai de mim que sou assim Quando eu me ensino, eu vou projetar Me dá um novo lugar no lugar Choro até secar a alma de fundo a mão Depois eu passo pra outra como montante No fundo sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ah, de mim que sou romântica Quis, me perdoe, quis, me perdoe Pena que você não quis Não me suicidei por um tris Pesagem e o sol Com um de cavalar Churrog Bang Churrog Bang Churrog Bang Churrog Bang Churrogского D geliyor Como um mutante no fundo, sempre sozinho Seguindo o caminho, além de que sou romântica Como um mutante no fundo, sempre sozinho Seguindo o meu caminho, além de que sou romântica Aplausos 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 Obrigado.